Música 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 Galera, já bem vindo a te prestar... Ah não, assassina doida Os vencedores não fazem drogas, realmente? É isso? Aqueles fiel que você pôde, elas não eram apenas drogas Elas eram livros, eram medicina Ah, eu não sei, nós poderíamos ter construído Uma clínica própria, mas não Como o bolso diz, drogas são ruins E você drogas o futuro? Eu não acho que você entende Desculpe, eu falei em volta? Deve eu andar 10 metros atrás de você com a cabeça Você não vê o Kiraat antes da morte Eu estava 6 anos A gente disse que eu tinha que me casar 6 anos! É o mundo que Zabal está procurando Só diz Eu não sei Eu não sei se tudo isso me pertence Se ele fosse tão preocupado com a sua tradição Por que ele não pediu para você proteger as statues de Kiraat? O que? As statues de Kiraat? As statues de Kiraat? São僧ido para destruir a sua campanha Para dar uma espécie novo E a chique dos campanos Faraqu3 Juizinho É a chique? A chique dos caminhos Eu não sei se está dispôs Eu não sei se é que é O que eu quero fazer Doente-mentário O que? O que eu quero fazer? O que é que é que é? Ela quer, filha, ela quer que eu... O estado ou não quer? O estado ou não quer que eu... o balanço saco que caramba é um ninja é um ninja de grip o bostou não não o bostou oss é para o dom o abad aclou é do Saiu! Não, não, não! O que? É o que? Ok, cara. Cri! Lá. Pega me! Cri! 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. A gente está aqui! A gente está aqui! A gente está aqui! A gente está aqui! Segura a área! Pelo redor! O que é isso? Estamos aqui! Vamos morrer! Chablauzada na sua cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh! Vamos lá! O que você está indo? O que você está indo? Vamos lá! 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 Oh well do... O que é isso? Ele tem uma bomba. Ele tem uma bomba. Olha, Deus, tudo lá! Como que é isso? O que é isso, mano? 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 O que é isso? Get out of the way, bitch. Get out of the way. It's done. Thank you, brother. Those statues are why Kira has a name. Now it's time to light the braziers. To remind everyone that Kira is watching over them. The ball. How the hell do I get up to the braziers? Klein, brother. Klein. I am going to burn your life! Like the brazier. The ball is in the rear. Excuse me now, please. You want me to get some lucky ones? No, nothing will. No, don't, don't let me come. I am going to burn you. Vámonos! Investe Imagina A mente E aí OOK OOK OOK